Eu lhe pego em cima As nove da matina Quero me rever Espero, menina Tudo que me anima é amar você No mar ou na piscina Meu verso e tua rima vão se encontrar É a minha sina Amar você, menina, é o mar Seu beijo lembra o doce sal do mar O sal do mar dessa ilha Que coisa linda é beber o mar Amor, que maravilha Beijar sua boca em Itamaraca Viver e amar nessa ilha Seu amor é que me faz sonhar Seu beijo é luz que brilha Seu amor é que me renova e me guia Seu calor é frilha do sol de verão Coração, tudo isso me leva a você Você que é puro prazer Você que é a minha canção Seu amor é que me renova e me guia Seu calor é frilha do sol de verão Coração, tudo isso me leva a você Você que é puro prazer Você que é a minha canção Viver e beber todo o mar com você Água do mar com você Água do mar com você Comer e beber com você Somente de puro prazer Viver de comer e beber Comer e beber todo amor Com você eu vou Com você eu vou Com você o prazer Eu lhe pego em cima As nove da matina Quero lhe rever Espero menina Tudo que me anima É amar você No mar ou na piscina Meu pé se tua rima Vamos te encontrar É a minha cena Amar você menina É o mar Seu beijo lembra O doce sal do mar O sal do mar Dessa ilha Que coisa linda É beber o mar Amor que maravilha Beijar de sua boca Em Itamaraca Viver e amar Nessa ilha O seu amor É que me faz sonhar Seu beijo É luz que brilha Seu amor É que me renova E me guia Seu calor É trilha De sol De verão Coração Tudo isso me leva a você Você que é puro prazer Você que é a minha canção Seu amor É que me renova Vai me guia Seu calor É trilha de sol De verão Coração Tudo isso me leva a você Você que é puro prazer Você que é a minha paixão Tudo matou Você Água do mar Vou beber Com você Somente de puro prazer Comer E ver Comer E beber Comer E beber Todo amor Quando você Eu vou Quando você Eu vou Com você Eu vou Prazer Simão Opa Ai Oh yeah Legal, 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 legal Então